Meu Deus, Senhor, tem de misericórdia, minha Nossa Senhora. Jesus, Jesus, tem de misericórdia, meu Deus. Meu Deus, Senhor. Meu cachorro aqui, é? Meu Deus, Senhor. Meu Deus, meu gente, pelo amor de Deus, é muito difícil na minha vida. Senhor. Minha, 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 faz medo, Minha, essas coisas mal feitas. Essas coisas mal feitas. Minha gente, nunca vi um negócio desse, minha gente, que é aqui. A minha, a minha, como não tem terreno. E a minha, ela tá em pedido, o bumbum. O bumbum não tá dando pressão, não, o esgoto, Lili. É, é que a água é muito, quando tá aqui, a água é muito. Minha, gente, não, vou filmar isso. Pera, meu Deus. O bumbum, gente, água. Não cai, gente. Não cai, gente. Olha, meu Deus, nossa senhora, meu Deus. O bumbum da casa caiu, olha lá a espada. Meu Deus do céu. Menino do céu, tu é doido. Não vai parar, minha gente, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Nunca vi isso na minha vida, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Cadê ela, hein? Eu não vou ficar rápido, só vou sair mais rápido da água. Pode mais rápido sair melhor, sabe? Cadê a gente ficar bem? É, mas melhor. É, mas melhor, gente, a água vai sair mais rápido, né? É, mas melhor.